Se você quiser, eu paro, eu vou, eu fujo Do nosso pequeno continente Sem língua, sem culpa e sem gente Posso reunir os povos perdidos nas chuvas Nos olhos d'água que te molham Nos ventos soltos da memória Vamos nadar no mar, nadar sem ver Olhar sem ser, além de estar Vamos nadar no mar, nadar sem ver Olhar sem ser, além de estar Se você quiser, eu paro, eu volto Eu cuido do nosso pequeno continente Sem língua, sem culpa e sem gente Além de estar Vamos nadar no mar, nadar sem ver Olhar sem ser, além de estar Se você quiser, eu paro, eu volto Eu cuido do nosso pequeno continente Sem culpa, sem língua e sem gente Posso reunir os povos perdidos nas chuvas Nos olhos d'água que te molham Nos olhos d'água que te molham Nos ventos soltos da memória Vamos nadar no mar, nadar sem ver Olhar sem ser, além de estar Vamos nadar no mar, nadar sem ver Olhar sem ser, além de estar Vamos nadar no mar, nadar sem ver Olhar sem ser, além de estar Olhar sem ser, além de estar Olhar sem ser, além de estar